Bom dia, Projeto Sabedoria no ar, ou boa tarde, ou boa noite, depende de onde vocês quiserem, porque o vídeo é atemporal. O Projeto Sabedoria traz sabedoria. Sabedoria são experiências que nós temos em nossa vida, aonde nós vamos partilhar e transbordar na vida do nosso próximo. Hoje, quem está aqui como convidado é o Alexandre Sobana. O Alexandre, ele é triatleta. Ele é profissional nisso. Ele domina essa arte, e quando você domina uma arte, você pode falar dela com tranquilidade. Então, nós vamos bater um parco hoje com a sabedoria que o Alexandre carrega. Alexandre, bom dia, muito obrigado. Que alegria você estar aqui. A gente já tinha falado várias vezes, e hoje você veio treinar em Alcárea. Olha só, pessoal, a baixa do Alexandre, hoje, ele andou só 80 quilômetros para treinar. Coisa básica, entendeu? Para um triatleta. Dê um giro para o nosso pessoal, ser presente. Sim, obrigado pelo convite, né? A última vez que eu vi o Ricardo, tinha uma prova em Caiofá. Tinha, estava, né? Eu estava assistindo. Acompanhei a prova, a prova era lá. E aí nós marcamos, e ficou, 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 e agora deu certo. Hoje eu vim treinar, trouxe o pessoal do Coletivo para treinar aqui em Alcárea. E aí surgiu a oportunidade, o convite do Ricardo para jantar ele. Pessoal, vocês sabem o que é ser um triatleta? Ou vocês sabem o que é o triatlo? Ó, nós temos duas câmeras aqui. Nós temos aqui que é o pessoal do Instagram, e nós temos aqui que é uma câmera do YouTube exclusiva para você. Então, você pode direcionar aonde você quiser para dar a mensagem, entendeu? Por favor, entendeu? Me diz o senhor, o que é o triatlo? Você consegue explicar para a gente? Hoje, hoje, a gente tem uma... Quem trabalha na área do triatlo, tem um desafio que, assim, foi feito muita mídia e muito trabalho nas redes sociais, e muito marketing em cima do Iron Man. Então, hoje, a pessoa acha que o triatlo é o Iron Man, que é aquela prova difícil, que todo mundo não consegue chegar, que alguns não conseguem chegar, que é uma prova com as distâncias absurdas, e que tornou o triatlo para as pessoas a muitos... Não, o triatlo não, eu não vou fazer triatlo, porque isso é coisa para maluco, coisa... Não é. O triatlo mesmo, ele não é o Iron Man. O Iron Man é uma modalidade com distâncias elevadas do triatlo. Mas o triatlo, ele tem desde distâncias acessíveis para a criança fazer, até o adulto que quer fazer pela primeira vez, distâncias que são suportáveis. Uma pessoa que é amador, fazer com o outro. Então, eu nunca fiz, eu tenho condições de fazer com mais de 100 quilos, mais de 50 quilos. A gente tem, por exemplo, o triatlo que seria o iniciante, aquele adolescente, aquela criança, 12, 13, 14 anos, que quer fazer o triatlo. Então, você vai nadar 400 metros, vai pedalar 10 quilômetros e vai correr 2,5. Poxa! Então, não é... Não é, não é, não é. 400 metros, nadando, qualquer pessoa que nada em academia, você nada mais a isso na semana. 10 quilômetros pedalando também não é uma coisa... Não, 10 quilômetros pedalando é tranquilo. E 2,5 quilômetros pedalando também. Então, assim, seria... Esse é o nosso super espíritu. Mas isso é para a criança? Para o adulto também, pode ser? Não, não é. Tem muito adulto que começa com essa prova. Caraca, então vamos fazer o meu primeiro diálogo. Tem muitos adultos que têm medo do mar, então, assim, começa com essa distância de 400, que a boia não fica tão longe. A boia fica 200 metros, o cara vai, faz a montanha, a boia volta. Então, a pessoa vai perdendo, vai pegando mais confiança. Essa é a primeira? É a primeira. Então, é o seguinte, vamos explicar para o pessoal as etapas do triatlo e depois a gente entra no Ironman e depois no Ultraman. Pode ser? Então, assim, o Ironman, o triatlo, então, é a distância super espíritu, que é a primeira distância. Eu quero começar, eu nunca fiz nada, um cara veio no mar que vai fazer o triatlo. Então, ele pode começar pelo super espíritu. Isso é uma modalidade catalogada? Sim, sim, isso é uma modalidade. Catalogada? A Confederação Brasileira, lá com uma distância mínima. Certo. Super espíritu. Então, 400 nadando, 10 pedalando, 2,5 correntes. Aham. Tá? Do super espíritu, eu vou parar o sprint. Tá? O sprint, ele o que é? É o dobro do super espíritu. Então, é, 750 nadando, 20 pedalando, e 5 correntes. Também é acessível, uma pessoa que já corre, ou que já pedala, no mínimo, aí já consegue fazer também. Aí, nós vamos para a distância olímpica, que é a da Olimpíada. Tá? A distância olímpica, daí dobra, é 1,500 nadando, 40 pedalando, e 10 correntes. Aí, já exige uma certa, né, um certo treinamento, já mais específico, mais, né, mais tempo de experiência, então, o cara pode chegar no mínimo, a distância olímpica. E quanto tempo demora uma prova dessa, tem assim, a formação? Eu falo muito, conforme o atleta, né, mas se vamos falar aqui do amadorzão mesmo, que está começando, vai fazer um sprint para 1 hora e 20, 1 hora e 30, nessa casa. Isso é uma pessoa que está começando, né, vai ficar nessa 1 hora e meia, certo. em prova. Aí, eu tenho a distância olímpica, como eu falei, né, e aí, nós já partimos para o aeronave 70.3. Ah, tá, aqui não tem o aeronave, aqui é só o alvo. Essas são as distâncias do triáculo, tá, só triáculo. Até a olimpíada. Certo. O dia que eu te encontrei em Caiuá, você estava lá no triáculo, qual dessas modalidades era? As três. Ah, três? As três, tendo as três. A tua atleta, de você orir ainda, gostava de conversar com ela. Ela estava no sprint. Ela estava no sprint. No sprint. Tá. Entendi, agora. Tá, então assim, essas são as três distâncias, até chegar ao alipíada. Essa é a sua ilha. Daí, vamos falar de aeronave, ó, tá? Eu tenho o meio e o aeronave, que seria o aeronave 70.3. O 70.3 é o meio. É o meio e o aeronave. Tá. Tá, é a metade da distância full, que a gente chama. Certo. Aí são mil e novecentos, não deu? Certo. Noventa, E vinte e um, uma meia maratona correndo. Caraca, eu já fiz meia maratona, isso é muito difícil. Esse eu fiz nove. Nove? Nove vezes. Caraca, nove vezes. Tá. Porra, a área já foi, aí, do aeronave, nós vamos pro aeronave full. Tá? Aí, esse, dó das distâncias, atenção, três e oitocentos, três quilômetros e oitocentos, não dá. Cento e oitenta, pedaço. E quarenta e dois, uma maratona correndo. Esse eu fiz quatro. Esse é pesado, hein? É, esse é o aeronave, que é o... Cara, e, o pessoal termina essa prova? Que conversa? Não, sim, é que assim, o aeronave, até, a gente tava conversando antes aqui, existem, duas situações, né? Existe o aeronave, a pessoa que completa o aeronave, e existe o cara que faz o aeronave. Fazer o aeronave, é uma coisa, chegar no aeronave é outra. Eu queria entender isso daí. Calma, sabe, eu entendi. Fazer é uma coisa e chegar no aeronave é outra coisa. Fazer o aeronave é você, é, treinar com orientação correta, vai procurar uma assessoria, vai procurar um treinador, procurar uma pessoa que te orienta a fazer, manda a corrente. Certo. Tá? E isso vai curar um ano, é dedicação, é treinamento. O aeronave é assim, eu sempre falo pra todos os alunos que a gente, eu quero fazer o aeronave. Primeiro, você precisa ter a tua família, te apoiando, que você vai ficar horas em treinamento, diário, tá? Isso é durante um ano, tá? Então, é uma dedicação diária, tá? E durante um ano. É muita coisa. É muita coisa. É muito treinamento. Tá? E existe toda a parte psicológica, a parte mental, a parte, entendeu? Não, eu imagino a dificuldade, porque eu estou com o projeto de fazer live, e você não tem ideia, eu faço live no diário, já vai fazer oito meses. É. Um. Uma inspiração. Sim. E aí, o que que acontece? Existe o chegar no ano. chegar também, clicar no retroalho, fazer um Ironman, não procura uma assessoria, faz a coisa, ou até procura e não treina da maneira correta, e aí vai fazer lá em 15, 16, 17 horas, vai chegar lá torto, vai chegar mal. Mas é um limite para isso, não tem? É, existe um limite, mas assim, eu digo assim, mas mesmo assim, mesmo até chegar no limite, eu considero ali, do 12 horas, 13 horas, para a frente, é sofrimento. Entendeu? É o corpo vai pagar o preço. Entendeu? Mas o corpo não está preparado. Não é que não está preparado, mas o cara vai, sabe, ele não é uma coisa saudável. Entendeu? O saudável é você ir lá, preparado para uma prova, fazer essa prova, dentro de um tempo que é considerado saudável, e você fazer. não se arrastar lá. Me diz uma coisa, as pessoas falam que esse tipo de esporte é mental. 90%. O que é mental? Eu não consigo entender isso. É você estar 100%. Vamos entender o que é estar 100%. Quando eu fui fazer o primeiro ano-man, eu fui atrás de pessoas que já tinham feito, e escutei vários, e disse assim, ah, puxa, você para fazer o ano-man, você tem que estar 100%. E aí, eu fui em busca de, o que é estar 100%? É o que é 100%. Então, assim, estar 100% é você estar em equilíbrio, com trabalho, família, saúde, treinamento, cabeça, é um conjunto. Poxa. Porque, se não, o que vai acontecer? Lá no quilômetro 120% do pedal, o teu problema vai vir na tua cabeça. O teu problema no trabalho, o teu problema com a família, o teu problema... E vai começar a te incomodar. É. Entendeu? Cara, então, estar 100% é isso. Você está... Você está... Você está controlando você e a tua mente. Porque, assim, oscila... O teu psicológico problema, é a prova, é, assim, é interessantíssimo. Se você pegar, por exemplo, eu, no meu primeiro, aí eu, por exemplo, desses nove, e 70.3 aí. Se você pegar o primeiro, pegar o último, existe uma evolução absurda, assim, mental. Entendeu? Se eu fizer um... Eu, por exemplo, levei a foto dos meus... Um primeiro lá, em momentos, os primeiros, eu também levei... O primeiro, Eu vou falar aqui. Levei as fotos dos meus filhos na piscicleta. Em momentos ali, eu começava, lembrava dentro, eu ia chorar, dentro da prova, pedalando lá no meio, eu não vi nada, e... Então, assim, o teu emocional, ele trabalha muito. Você sabe, Alexandre, eu fiz já algumas provas de meia maratona, que é 21KM, já faz bastante tempo, que eu não compro. E, durante a prova, eu ficava pensando, o que que eu estava fazendo lá? E não é nada, para quem faz aerosímpicos. Mas, eu ficava pensando, o que que eu estou fazendo aqui? Daí, no fim da prova, eu pensava, quando é a próxima? Porque a sensação de bem-estar é tão grande e tamanha, que você quer saber qual é a próxima. É, o ar-meio já é um pouco diferente. Você termina, e diz assim, não fica mais, eu volto para cá, não é um dia seguinte, não sei se sabe quando é a próxima. Mas, na hora que você chega, a pessoa que quer fazer um aeroblín, qual é a primeira atitude que ela tem que adotar na vida dela? Hábitos. 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 E começar? Começar? Do pequeno. Do pequeno. Não pensa em aeroblín. Pensa em aeroblín. É, hoje, por exemplo, tem muitos, acontece de jovens de 20, 22 anos, virem atrás da gente, e dizem assim, não quero fazer um aeroblín. eu falei, cara, primeiro eu tenho a fazer teatro. Eu comecei a fazer teatro na década de novembro, 89, 90. Tá? Eu fui fazer o meu primeiro aeroblín, hoje em século. Puxa. Tá? Então, assim, e esse é o correto. Não é um cara que hoje tem 20, 18 anos, nunca fez nada, nunca fez um teatro e está falando aeroblín. Porque a mídia, né, bate muito, aeroblín, aeroblín, aeroblín. Aí tem esses influências, que, ah, aeroblín, aeroblín. Aí, mentores, aeroblín, aeroblín, aeroblín. E não é assim que funciona. Entendeu? Mas é interessante, né? Se você pegar aquilo que você me explicou, o aeroblín é 70.3 e o full. Se você pegar o 70.3, que é o meio aeroblín, e você pegar o sprint, a diferença em KM é muito grande. Imagina, de corrida sai de 5 KM e vai para 21 KM. Aumenta a 4. Só a corrida, que é depois de pedalar. De bike, sai de 20, vai para 90, aumenta a 4. Isso aumenta também, nós estamos falando. Não é um cara, é muita coisa que aumenta. É. E a pessoa, você tem alguma experiência de alguma pessoa que você ajudou, ou morreu com você, que teve alguma lesão grave nesse, porque não se preparou? Não, assim, conheço muitas pessoas que tiveram lesões durante o treinamento, para o ano, e conheço muitas pessoas que tiveram lesões pós-prova, entendeu? Não vem da hora. É, acontece, né? Situações em que o cara acaba ficando... Conta ou duas aí, só para a gente... Eu, por exemplo, tive, no meu primeiro ano, eu tive um rompimento, voltando a um lateral, seguro o joelho, e cheguei, persisti, fui até o final andando, meio que troca, meio que anda, corre, anda, corre, e... com uma lesão, terminei com uma lesão, primeiro. E conseguiu terminar a dor própria? Não consegui terminar ainda. A dor desceu, é forte, né? Então, assim, são situações em que... Mas tudo é superação, né? Acho que aí, aí que entra, a parte da superação, e são coisas que você vai levar para o resto da tua vida. Entendeu? Assim, depois que você faz o Iron Man, é que a gente não está falando, eu prometi que eu ia ficar falando muito dele. Mas nem falar, porque as pessoas querem saber, é a bota. Eu quero que o cara faça um triado, o Brasil lá de baixo, mas tudo bem. Assim, o legal do Iron Man, é que você vai aplicar aquilo que você se preparou durante um ano, você vai aplicar na tua vida. Porque, por exemplo, qual é a diferença de você estar 100% equilíbrio? Mente, família, religião, trabalho, é o... o equilibrar tudo isso. Qual é a diferença de você estar 100% motivado para fazer o Iron Man, e você estar 100% motivado para vir aqui todo dia, trabalhar, acordar cedo, ir para cada dia antes de ir trabalhar, depois sair daqui, na banheira, com a família, com o teu filho, não existe diferença. A dedicação é a mesma. O Alexandre estar 100% com o Iron Man, e o Ricardo estar 100% para fazer todas as lives e juntar com toda a parte da hipocacia, toda a parte do escritório, toda... É a mesma coisa. Da mesma forma que eu tenho que estar 100% motivado para fazer o Iron Man, você tem que estar 100% motivado todo dia, e o Egito, então, os teus... Você não sabe, cara, é verdade. Então, assim, a matemática é a mesma. Tem dia que eu chego cansado e eu não fui no Cadê, me demorei, eu tenho que ir à noite, e eu vou. É 10 horas da noite? É 10 horas da noite. Por quê? Porque eu programei que eu ia. A matemática é a mesma. Então, é mental. É mental. Então, a consistência, a constância, a obstinação, ela tem que reinar na vida da pessoa. Exatamente. Caraca! E aí você aprende, assim, durante... Porque você ir lá e terminar o Iron Man num dia, é festa. Um dia do Iron Man é a festa. O que... O problema do Iron Man é a preparação pra ele. Eles falam que... É, por exemplo, quando eu tava por exemplo, preparando o Iron Man, acontecia que eu ia pedalando daqui pra Pila Velha. ou coisa de Ponta Grossa. Saia daqui, ia lá na Pila Velha e voltava. Terça, quinta, sábado, chuva, sol, frio, interesse, sozinho. Entendeu? Então, assim, o problema de uma prova dessa é o tempo que você... A dedicação que você passa no treinamento. E não no dia. O dia da prova é festa. Tudo bonito, tá lá a família, mídia, helicóptero, voando, é tudo festa. O problema é esse um ano pra chegar lá. Entendeu? E o tempo é a dedicação, é a mental, é... é o citar, sempre saindo de casa motivado pra sair, pra fazer um pedal ou um. Às vezes tá com chuva, às vezes tá frio, às vezes... E tem que ir? tem que ir. Tem que ir. Tem que ir. Tem que ir. O nadar, o correr, não tem conversa. Não tem conversa. E do triatlon? Eu vi aqui que você tem um cargo técnico da Federação Paranaense, né? Hoje eu tenho 36 anos de triatlon, envolvido com a jogabilidade, somando como atleta profissional e até hoje. Hoje eu tô como delegado técnico da Federação Paranaense, e tô como oficial técnico nível 2 da Confederação Paranaense. Então, hoje tem prova, você pode ser convocado pra participar. Convocado pra participar e pra ser responsável pela parte técnica. Eu, por exemplo, vamos explicar então, qual é a função do delegado técnico numa prova, por exemplo, aqui no Estado ou no Nacional. A segurança do atleta e fazer com que a prova seja justa pra todo mundo. Igualdade. Então, por exemplo, eu vou falar um fim de semana com essa prova que vai aparecer no domingo ou no sábado, eu vou estar lá supervisionando todas as curvas. O percurso do ciclismo, se tem areia, eu mando varrer, se tem buraco, manda tampar, se tem bombada, manda botar placa pra amenizar. Na hora da prova, cinco minutos antes, você vai olhar o mar pra ver a condição de você garantir através dessa condição do mar, se o coadreta vai entrar na água e vai fazer, ou se o mar me dá condições, eu tenho que transformar em um átomo, ele só vai ter que falar nadar e correr, ele não vai nadar. Ou, por exemplo, a gente trabalha em cóias em triângulo, então, por exemplo, se eu vou margar a prova sentido horário ou sentido anti-horário, ele vai ter que estar correndo, como é que está o mar, como é que está, e a função delegar o técnico. Poxa, eu tenho medo. Então, assim, é a vida do autérito que está na mão delegar o técnico. Eu vou determinar cinco minutos antes da largada se a prova vai sendo sentido horário ou sentido anti-horário. Se o mar tem corrente, tem condições ou não. Já teve alguma prova que vocês tiveram que cancelar o mar, ou na parte meteorológica? Várias vezes. E hoje, e hoje é uma forma internacional. Antigamente, no meu tempo, que eu fazia provas como atleta, o que determinava era só a condição do mar. Hoje, o ambiente externo também conta. Então, por exemplo, se tiver água não muito fria, mas um vento gelado fora, tiver a temperatura fora fria, eu posso obrigar o atleta a utilizar a roupa de borracha para morar. Porque senão ele congela, né? Ele pode, tipo, na hora que sai, ter um problema. ou na altura da natação pelo vento, pela temperatura fora. Eu vi uma matéria sobre isso, Alexandre. A pessoa falou que usou luva numa prova de airway para nadar. Ah, certo? Porque a pessoa disse que, senão, as falanges aqui iam... É, eu fiz uma prova no Chile que estava a temperatura até se sentar no Oscar e ver. Se não me engano, estava 9 ou 11 graus a água. Mas muito frio. Muita terra que não conseguiu sair da água. O meu filho, ele fez esse aeroman 70.3. Faz 23 semanas. A água estava muito gelada, ele falou, e ele falou assim que no quilômetro 14 ele bugou. Daí... O... Está acabando? Não, não. Está corrido. Está acabando. Está acabando. Não, ele fez a natação, ele fez o 90 e ele fez o... Ele terminou a prova. Só que ele falou assim que no quilômetro 14 o estado mental dele era muito forte. Daí chegou um cara do lado dele, parou do lado dele, começou a correr com ele, trocando uma ideia. Ele falou assim que ali foi o que aliviou e fez ele acabar. Eu falei assim, se não fosse aquele cara que chegasse no meu lado ali, eu não terminaria a prova. eu falei assim, cara, primeiro eu não me... Se você pegasse toda a história e tem muita história de sua criação, é fantástico, é legal. Eu falei, ó, primeiro aí eu amei da família, meu piado. Poxa, que legal. 28 anos. Eu sempre disse que você deu na hora. É, eu acabei com te contando. Mas ele... Eu acompanhei a prova e a gente estava tendo uma ideia depois ele contando como foi. Ele, um amigo dele fez também, mas durante a preparação que ele se preparou, quase, um ano, ele teve lesão no pé. Ele teve que parar de correr, ele só fazia bairro e inatação. É, por isso que eu falei, é equilíbrio, você vai ter que ter, sempre tá. Às vezes, a superação vem antes da prova, né? É. O grande treinamento você vai ter que superar algum problema com o que aconteceu. Foi muito bacana. E nem sentiu moçada, Alexandre. Eu fiquei empolgado. Eu tô bem de leve nos treinamentos, de corrida só. Então, já lá, tô na academia, há um ano, de musculação, e comecei a correr faz pouco tempo. Então, estou devagar voltando. Mas falta uma coisa que acontece comigo toda vez que eu volto a fazer exercício mais forte, a minha imunidade cai muito fácil. Cara, mas muito fácil. ou eu tenho que dormir mais tomada, mais tomada, mais suplementação. o corpo, o músculo traga, na verdade, estraga o músculo da pessoa. Eu acompanhei uma prova que teve esses dias, o cara tinha do lado dele um fisiculturista que conhece todos os músculos do corpo, porque ele tem que se expor. E quando dava um problema, ele falou, não, esse músculo é aqui, olha, ele tirava o músculo, eu falei, cara, ele falou, não, informação. isso é você saber que existem pessoas que têm conhecimento que podem ajudar. Por exemplo, ele falou o seguinte, sabe por que as pessoas chamam as outras de bunda mole? Por quê? A bunda é mole. Só por isso. Olha que louco. Mas por quê? Porque o corredor tem a bunda dura. E o cara que não sabe fazer corrida, ele não prepara a bunda, ele não prepara o quadril, ele não prepara a parte posterior da coxa. Olha, eu não sabia disso também. E daí você fica sabendo quando você vai buscar o conhecimento, vai buscar a sabedoria. E quais as ditas que você pode dar numa corrida? Por exemplo, eu vou... Eu nunca fiz uma maratona. Para tudo, para tudo, existe técnica. Não é eu pegar uma bicicleta e sair pedalado, qualquer um pedalado. Ou eu, qualquer pesquisador, dizer para você, pedale, tanto, tanto, faça isso, isso, e não te ensinar a pedalar. Por que você usa a sapatilha no ciclo? Como foi? Por que você está com o pé tripado no pedal? Porque a gente utiliza, quando desde criança aprende a pedalar, a gente não usa essa palavra macetar, é só pisar. É só pisar. certo? E não é. O ciclismo é um trabalho contínuo. Enquanto uma perna está pisando, a outra está puxando. Então, é um sincronismo de movimento. Correto? Correto. E aí, você tem que aprender a pedalar dessa maneira. Porque, vem na cabeça, sempre, mesmo estando a sapatilha, o cara só pisar. e aí, esse sintamado é de técnica que você faz para que o cara entenda. E ele não consegue desenvolver? Você só pisa? Não, ele vai pagar o preço na corrida e depois. Ah, isso eu queria saber. Essa é a técnica, então. Entendeu? É a técnica no pedal. O Brasil, é o Canadá, existe técnica para correr. Não é pegar um tênis e sair correndo. Não é? Por exemplo, eu vou te fazer uma pergunta. Quem que faz força para correr? Tudo musculo. quem que está fazendo a força na corrida? Baixando a perna. Quadril solto, abdômen travado. Quem que faz força? Abdômen não. Olha ela. Força abdômen não. É ela que segura? Trava o abdômen, quebra a cintura para fazer a lavante. E com isso, se você quebrou a cintura, você vai dar mais amplitude do teu pé. O teu pé vai trabalhar mais lá em cima, não vai dar rasco. Que nem aquela corrida que não é. Sim, você vai... você vai ver o acolhedor que está correndo certo, você vai ver que o calcanhar dele está indo lá em cima. Para que esse calcanhar vá lá em cima, você precisa ter um jogo de quadril. O que é bravo. A famosa regoava. Entendeu? Mas alguém tem que segurar isso tudo. O que é? O abdômen. Trabalha o abdominal. Segura o abdômen. Segura o abdômen e trabalha a cintura. Aí você vai dar a lavante para trabalhar a perna, para tirar a carga da perna. é a técnica da corrida. Como tem técnica com a pedal, como tem técnica muito assim. Por isso que eu falo, procure pessoas que tenham conhecimento e que passar a parte técnica. Alexandre, você falou que você faz 36 anos que você está nesse cenário de corridas do abdômen. Do abdômen. Do abdômen. Do abdômen. Isso sim. Tá. A tua experiência em campeonatos ou em participação de provas, o que você poderia explicar para a gente? Ah, eu participo em todas as descanças que você faz. Na minha época não existia um super-spint. Aquela de 410, 590. Ou seja, aí é direto para o sprint. Sim. Que é um 750, 25. 25. Quando eu comecei era essa prova que tinha. Então, você tinha que já ter uma nauna suficiente, já ter nauna suficiente, já correr o suficiente para fazer bem. Eu fiz muita prova de sprint. Demorei muito tempo para ir para o olímpico. Aí depois fiz muita prova olímpica para daí pensar em fazer nove vezes o 70.3 para daí pensar no fundo. É um passo cada vez. Um passo cada vez. Caramba, você sabe se a minha certeza que custa. na minha medida não se empregar, né? E o consumo que eu tenho e que eu dou para todos, principalmente aqueles que vêm me procurando ou procurando dicas. Ah, quero fazer um Ironman. Cara, calma. Primeiro, eu vou fazer um treinado. Ironman lá na frente. Entendeu? É a consagração. É que a venda do Ironman hoje por mídia social, por coaches, por mentores, entendeu? O cara diz para você que você precisa de um Ironman, ele gosta de estar com o finish do Ironman. Sabe? Umas coisas assim que não é por aí. Entendeu? não é tornar o Ironman como uma coisa, sabe? Viu? Deixa eu perguntar uma coisa. Nesses 36 anos, você me disse que você fez 4 Ironman full, 9 Ironman 70.3, 9 ultramaratonas. Nessas ultramaratonas você foi campeão duas vezes nas 12 horas do Paraná que você conseguiu percorrer na morte. é assim, nas 12 horas funciona assim, são 12 horas de prova. Das 8 da noite às 8 da manhã. É uma durada inteira correndo. Certo. Sem parar. Quem fazia a maior quilometragem já foi o tempo. Eu ganhei duas vezes com mais de 130 mãos. E aqui na rua está começando a durada? Não, não. Essas 12 horas na época que eu fazia, não sei se agora está sendo nesse mesmo percurso, mas nos dois anos que eu fiz e ganhei essa prova foi no Parque do Colégio Santa Maria em volta do lago. Detalhe, uma grama tinha um quilombo a volta. Meu Deus, eu fiz o ar do lago. É, toda hora. Total. Madrugada inteira em volta do lago. a volta não dava 800 metros. E quanto foi a média de velocidade do ano? Você lembra? Um P5. O que eu não lembro que varia muito, né? Mas eu posso te dar mais, por exemplo, te dar os 105, que é uma prova que eu ganhei também, que é os 105 de Morretes até Maraqueçada. Quem já foi tem carro, tem carro, Salve pra caramba do carro, até o outro. Então assim, a Maragada em Morretes é chegada em Maraqueçada. Tá? São 105 de novo. Então assim, esse eu tenho uma ideia que eu comecei a prova a 5h22, do Tace, mantive um bom tempo, 80% da prova a 5h22 e depois, no final, caiu um pouquinho, mas eu já tinha definido a prova, já estava na frente, então mais, administrei a prova e terminei com 12h da prova. É muita coisa. É. E a alimentação é feita por você mesmo ou a prova por uma pessoa? Não, por uma pessoa profissionalista, vai ser feita toda a programação. Porque assim, em uma prova como essa, você tem que estar fazendo a coisa certa. Às vezes, em uma prova de longa distância a alimentação que ferra. Por exemplo, vou dar um exemplo de um Ironman lá. Até que eu pegar a experiência no Ironman, teve provas que, por exemplo, no começo, lá nos primeiros que eu errei na parte de dosagem e a carteira acabou dando muita vontade de fazer xixi. Entendeu? Então, se isso te prejudica na prova, não, você faz peda-la. É, aprende a fazer peda-la. Mas assim, mas é uma coisa que não atrapalha. Entendeu? Porque você acaba o curso colocando o líquido demais e o corpo joga para fora o salto e aí você não consegue triviar. E você não consegue recorrer? Os salto de volta não por? Não, você toma líquido demais. Mas só que como está demais o corpo vai ter que eliminar os sais, eliminar através do xixi. Sim. E aí vai crescer por aí e aí o que acontece? Você acaba errando. Então tem que controlar até como você toma parte de fisiologia. acessorias que coisa. E você também tem vários títulos estaduais de triatlo e do ar. É, nessas 36 anos teve vários títulos estaduais, o Troféu Brasil de 2006. E o João que está começando agora, você já disse que ele tem que começar pelo começo que é fazer o super sprint. Aonde ele procura aqui em Curitiba? Existem várias acessorias. eu tenho a minha acessoria que é biciclismo atende as acessorias. Certo. Então eu tenho algumas acessorias que me procuram porque eu tenho a minha especialidade é mais a parte do ciclismo. Certo. Então, muitos me procuram de outras acessorias para que eu atenda aos afetas deles específicos na parte ciclista. Mas existem diversas acessorias de teatro renomadas em Curitiba ou em Curitiba que... Sim, você... São por buraco para achar. Eu sou amigo de muitos e trabalho em conjunto com muitos do tronco. Qual é o nome da tua assessoria, Alexandre? Vamos falar. Sovânia Trimulti. Sovânia Trimulti. Trimulti. Tá. Essa é a assessoria tua. E você é especialista em biker? É, eu trabalho com a iniciação, com a criançada, mas a minha especialidade para aquele atleta mais... que está querendo a parte técnica, melhorar a técnica, que tem a parte técnica no pedal, tem a parte técnica do ciclismo e tem a parte técnica da corrida. Então assim, eu... a minha especialidade é melhorar o pedal. Entendi. Isso aqui é. Vamos olhar essa bike aqui. É uma bike diferenciada. Ah, sim. o peso dela. Eu estava vendo aqui que ela é muito leve. A gente vai... Ó, você consegue levantar ela praticamente com uma mão. Ela é toda de cargona, né? Quanto que pesa uma bike dessa? Menos de seis. Menos de seis quilos. E a velocidade que essa bicicleta ela consegue atingir? A velocidade de quem está em cima também. o que é o caso? Ah, depende do percurso, depende da... do local, por exemplo. Hoje... O velódromo ali. Hoje... Ontem nós fizemos um treino no velódromo ali, o pelotão e eu não vou juntar agora 42, 44, tudo lá, né? Num momento de tiro. Ah, tá. Então, assim... Se tiver perna... Então, você ajuda os atletas também de velocidade? Não só de... A parte de ciclismo. Atletas ciclistas e atletas de triatlon que querem melhorar o ciclismo. Entendi. Porque numa prova de triatlon o ciclismo ele é... Dependendo da distância, ele é o que faz a diferença. Entendeu? Eu vi um cara treinando o triatlon e ele falou assim que ele treinou com o período muxo para a hora que fosse o dia da prova. Não, isso é... É conversa, né? Não é necessário. Você pode fazer outro tipo de treino. Fazer uma periodização programada para uma pessoa como profissional. Que não precisa desse tipo de coisa. Vai poder fazer trabalhos de tiro, de... né? Forte, fraco, periodização que ele vai poder trabalhar a carga. Fazer, por exemplo, um exercício que a gente passa muito para a luz é você fazer o pedal com... com a carga. Uma hora lá com a carga máxima. né? Então, assim... Be here que a gente chama. Então, assim... Você tem como transformar essa... essa murchada de pneu de uma outra maneira. Sem precisar de um chão para o pneu. Claro. Você vai usar do que você tem de material da bicicleta. Tem que você possa orientar o aluno naquele momento para que ele tenha mais carga menos carga e possa ter esse resultado. Caramba, muito importante. Massa. Eu vi aqui que nós estamos perto do seu horário a mês de 40. Isso. E você tem que ir. Eu quero agradecer o Alexandre por ter dado a oportunidade de a gente bater um papo para a gente trazer essa informação sobre o mundo do triatlon e do Ironman e que quem tiver mais curiosidades entre no perfil do Alexandre está aí como colaborador na live e o acesso vocês vão ter. O Alexandre é um cara sensacional. Ele vai te orientar, vai te dar dica e você vai ficar apaixonada por esse esporte. Alexandre, obrigado. Obrigado por você. Foi uma alegria ter você aqui. Quer deixar uma mensagem para o pessoal? Não, é que... É isso. Quem tem esse sonho ele não é impossível. Muito obrigado, amigo. Valeu. Manda alegria. Grande abraço. O Projeto Sabedoria encerra mais um episódio e desejo a vocês uma boa tarde. Grande abraço a todas.